Olá, tudo bem? Rodrigo Marcello por aqui, falando sobre o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro. Então, essa informação aqui é para você que vai fazer o concurso. A Banca Selecom, a organizadora, divulgou aí que a aplicação da prova prevista para o dia 16 de agosto de 2020 foi adiada. Então, logo, a Prefeitura de São Gonçalo autoriza o novo cronograma do concurso com nova data para a aplicação da prova objetivo. Divulgaremos em nosso site. Acompanhe o certame sempre por aqui e aproveite o tempo em casa para estudar. Palavras aí da Banca Organizadora Selecom. Então, você que se inscreveu para esse concurso, talvez bateu o desânimo, talvez você quer chutar o balde, ah, não vou estudar mais, né? Eu sei que afeta o emocional, eu sei que bate aquele desânimo, mas não é hora para desistir. É nessas horas que você tem que continuar. Muitas pessoas vão desistir, né? Vão chegar, não vai ter mais concurso, né? Não vai ter mais provas. Não faça isso. Eu recomendo você por experiência própria. É justamente em situações assim, é justamente nos problemas que surgem as soluções. Sua aprovação está aí. Não é você querer, ah, acabou, chega, já estudei muito, continue estudando. Principalmente você iniciante. Um concurso bom para iniciantes, dá para passar. Você vai ter mais tempo para estudar, mais tempo para se dedicar para o concurso. Cai dentro. Tá legal? Então, ó, concurso da guarda de São Gonçalo. Provas objetivas estão suspensas. Então vai ser aí divulgado um novo cronograma. Alterou tudo devido ao cenário, devido ao momento em que estamos passando. Acesse sempre o site da Selecom. Legal? Agora a banca organizadora está aguardando a atualização da prefeitura de São Gonçalo. De novo, cronograma. Apesar da suspensão, é provável que os candidatos não fiquem surpresos, né? Então, ó, esta era uma das maiores preocupações dos candidatos. A realização das provas em meio ao momento que estão passando, né? Isso iria acontecer, né? Sendo assim, ó, os concorrentes devem permanecer atentos ao andamento da seleção e continuar se preparando para os exames na medida do possível. Então, o que você vai ter que estudar para o concurso? Que você já estava estudando, na verdade. Então, vai ser aí uma prova com as disciplinas língua portuguesa, noções de direito constitucional, penal, processal penal e administrativo. Legislação extravagante e conhecimentos específicos. Vai ser aí a legislação da guarda, municipal de São Gonçalo. E informática. Informática cai em todos os concursos, assim, conforme a língua portuguesa. Então, o que eu te recomendo a fazer? Continuar estudando, baixe as provas anteriores da Banca Selecom para você ver como que a banca se comunica, ver o que ela mais gosta de cobrar, analise o edital, pegue o seu caderno, faça resumos, revise todos os dias e faça exercícios. Exaustivamente. Eu erro demais, mas tenho que errar agora. O momento de errar é agora, por quê? Você errando vai corrigir seus erros. Você não pode errar no dia da prova. Dia da prova não é dia de errar. Dia da prova é dia de acertar, gabaritar. Você tem que ir para o concurso com a mentalidade de acertar todas as questões. Não adianta ir para o concurso, vou lá para fazer o mínimo para ver se consigo ser aprovado ou aprovado. Vai para fazer o máximo. Não adianta ir com a mentalidade pequena para fazer uma prova. Porque você ir com a mentalidade pequena, aí chega lá, né? Aí a prova, vamos supor, você vai fazer um concurso, aí a nota mínima vale 5. Aí você chega lá e tira 4,9. E aí como é que fica? Né? Aí é o famoso bater a bola na trave. É o famoso ditado aí popular, né? Ah, bati... Bati na trave. Não é o caso aqui. Você vai para acertar tudo. Tá legal? Fique atento também quanto ao TAF. Vai ter o TAF, né? Desse concurso. Mas é claro que você vai focar na prova objetiva primeiramente. Mas passando, saiu lá o resultado, passando, tem que se preparar para o TAF. Né? Por quê? Porque o TAF reprova. Eu já participei de TAF e vi muita gente caindo. Muita gente caindo. Mas no meu caso foi concurso para militar, foi para a policial. Então, toma cuidado. Além disso, você também vai ter aí avaliação psicológica. E também vai ter exame médico. Toma cuidado que vai fazer o curso de formação. Tem a investigação social e depois você vai fazer o curso de formação. Então, tem diversas etapas aí que você vai participar desse concurso. Mas a mais trabalhosa é a prova objetiva. Que mexe com tudo. A parte emocional, até a parte física também mexe. Então, você vai estudando aí conforme suas limitações, conforme sua disponibilidade que dá para você chegar lá. Tá legal? Onde? Baixe as provas, Rodrigo. No site do PCI Concursos você consegue. No site do QConcursos você consegue. No concursos.olhenavaga.com.br você consegue. Tem que baixar o escalhar de prova da Banca Selecom. Baixe prova de nível superior, Rodrigo. não precisa. Qual o nível de escolaridade que está sendo exigido? Não o ensino médio? Então, baixa a prova de ensino médio. Não invente moda. Não invente moda. Agora, tem algumas questões que vale a pena você dar uma analisada, mas foque para o nível médio. É preferencialmente a Banca Selecom porque a Banca Selecom não tivesse as provas aí espalhadas disponíveis. Tá bom? Então, se faz isso. Rodrigo, posso baixar de outras bancas? Pode baixar de outras bancas sem problema algum. O importante é você focar no conhecimento. Tá bom? Então é isso, ó. O quantitativo de vaga está interessante. Você só precisa de uma. Não invente problema. Não crie monstros. Ah, vai ter muita gente boa. Ah, que vai ter muitos inscritos. Ah, não é pra mim. É pra você sim. Se você se inscreveu, faça acontecer. Faça acontecer que dá pra você passar. Aproveite essa brecha. Aproveite essa oportunidade. Legal? É isso que eu tenho pra dizer. Bons estudos, boa prova. Acesse sempre o site da Banca Selecom. Tem que fazer isso. Acesse sempre. Deixe salvo aí no seu computador, no seu celular. Deixe salvo aí o link da banca pra você estar acessando sempre. lembre-se que isso não aconteceu só com você. Todos os concursos foram suspensos. Todos. Então, tá saindo vários editais e as provas estão sendo aplicadas mais lá pra frente. Aconteceu. Eu também. Tava com cursos aí com provas já marcadas e foram também suspensos. Mas as provas ficam tudo. Isso mesmo. Estou querendo estudar mais de 90% do edital. Tem que fazer isso. Tá bom? Tem que fazer isso. Tá bom? É isso que eu tenho pra dizer, tá? O melhor material para guarda eu deixo aí o link na descrição desse vídeo e nos comentários liberado para download. Oa lá e confira. É o melhor pra você estudar e passar nesse concurso. Até a próxima. Espero ter te ajudado. Meu contato sempre deixei a descrição desse vídeo. Tá? Vai lá, verifique caso você tenha alguma dúvida. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.